E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria mostrar aqui pra vocês uma coisa incrível que o Instagram fez. Nesses tempos a gente tá tendo bastante lives, né? Devido ao coronavírus, todo mundo tá em casa. Então com essa demanda altíssima de lives, o Instagram resolveu fazer um update aí e eu queria mostrar pra vocês. Semana passada eu enviei um vídeo ensinando a como você ver as lives pelo seu computador. Tinha que instalar um plugin no seu Google Chrome do computador e fazer um procedimento não tão complicado, mas você tinha que fazer isso. O que o Instagram fez? Com essa alta demanda, eles lançaram um update aqui que agora possibilita você ver as lives pelo seu computador. Não precisa instalar mais nada. É só você entrar no seu Instagram pelo computador e procurar as lives aqui. E nos stories já aparece. Tô tendo uma live aqui agora. Vou mostrar pra vocês como que ela aparece. Aqui em cima. É, dicas digitais. Aparece a live aqui do rapaz. Você pode comentar aqui do lado, do jeitinho que é no celular. É até melhor de você visualizar os comentários aqui, porque no celular às vezes fica meio ruim de visualizar os comentários. No computador isso fica bem completo. E pra você fazer uma gravação de tela pelo computador é super tranquilo. Agora eu acho que na internet aqui tá meio ruim. Mas deixa eu fechar aqui, ó. Opa. Cadê a minha setinha do mouse? Pronto. Fechei aqui. Só pra não ficar dando essas travadas. E pessoal, é isso. Essa aí, eu queria trazer essa novidade pra vocês. Às vezes vocês não estão sabendo. E já dá pra conferir as lives do Instagram aí pelo seu computador. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Quem gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Pra receber todas as dicas sobre tecnologia aqui que a gente oferece. Tá bom, pessoal? Também compartilha esse vídeo com seus amigos. O pessoal tá querendo ver a live aí nessa quarentena. Então, ajuda todo mundo a ver de qualquer forma. Pelo celular, pelo computador. Pode disseminar isso aí pra aí. Tá bom, pessoal? Um abraço pra todo mundo. E valeu!